Sandy Cadê sua mãe ali com a foto? Olha, tira essa foto aqui, Noeli, por favor Ah, vamos tirar a foto É, ela está lá no posto fotografando É, vamos ouvir então? Vamos ouvir, vamos lá Sorrir Quando a dor te torturar E a saudade atorentar Os teus dias tristonhos vazios Sorrir Sorrir Quando tudo terminar Quando nada mais está Do teu sonho encontrador Sorrir Sorrir Quando o sol Perder a luz E sentires Uma cruz Nos teus ombros Cansados Doloritos Sorrir Vai mentindo Vai mentindo A tua dor E ao notar Que tu sorris Todo mundo Irá Supor Que És feliz Sorrir Sorrir Vai mentindo Sorrir Sorrir Vai mentindo A tua dor Sorrir 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 Estão Sandi, que ótimo, que lindo Super obrigado, viu, pela vinda aqui Obrigada a você, fiquei feliz De estar aqui de novo Estou sempre às ordens, quando você quiser E parabéns Obrigado Obrigado, Sandi Tchau, gente, obrigada Aplausos, senhoras e senhoras Parabéns Sandi Muito bem